Vamos baixar o microfone. E aí, belezura, gente? Vamos começar hoje mais um episódio do Gravando Locuções. Vocês, acho que já conhecem, eu sou o Zé, também faço o Zé Dubla, das Luguaias. Hoje nós vamos fazer uma gravação de uma locução que foi indicação do querido Felipe Severo. O Felipe Severo trabalha com animação, ele faz vídeos animados. Se quiser conhecer o trabalho dele, dá uma olhada aí. E hoje a gente vai fazer sobre o Telesaúde. É um serviço onde você pode ligar e agendar atendimento com algum profissional da saúde e ele vai te atender no horário que precisa. Acredito que é muito bom para pessoas que tenham dificuldade de se locomover, pacientes acamados, talvez. Então eu vou fazer aqui algumas gravações. Eu espero que vocês gostem, claro. E continuo esperando que vocês deixem seu like, que vocês se inscrevam no canal. Comentem depois se vocês gostaram ou não. Eu gosto de saber descontar vocês. Como é uma locução, eu não vou botar o fone de ouvido. Vou ficar com só o som ligado para me ouvir na hora de eu fazer a minha avaliação. Não vou colocar o fone de ouvido. Não estou percebendo. Vocês vão ver que nos outros vídeos eu estava usando a câmera mais focada no meu rosto, mas estava me incomodando porque eu não estava conseguindo mexer o suficiente como eu gosto de mexer. Pelo menos quando eu estou falando para a câmera. Então eu resolvi fazer o contrário. Abri mais ainda para ter esse campo de visão de vocês e eu poder me mexer. Aqui eu posso mexer os braços. Não sei se eu tinha que estar muito controlado. Agora eu consigo fazer um controle melhor. Essa situação é séria. Aí, aí. Está demorando para abrir o computador. Está tão devagar que eu vou até dar um corte nesse vídeo aí, que senão depois eu vou ter que... Um arquivo gigante. Até daqui a pouquinho, tá? Tá. Agora sim a gente vai gravar. Ah, mexemos com o meu coração. Caralho. Bem, vamos... Vamos tentar fazer pelo menos umas duas, três. Eu vi que eu quero mexer nesse texto. Eu não sei se o que a gente vai querer ou não, mas eu vou mexer no texto dele, mandar um com uma versão estilo Zé. Vai que ele goste, né? Estou com o tempo livre, dá para ficar brincando com o texto com os outros. Brincadeiras à parte, mas vamos fazer um jeito. Vamos gravar. Está com dor, desconforto ou algum sintoma que lhe incomoda e não consegue ter o atendimento médico necessário quando precisa? E você, sabe o que é telesaúde? Conheça agora o único serviço que irá lhe disponibilizar o melhor atendimento com profissionais de saúde ao seu alcance. O Ligue Saúde é um serviço de teleatendimento na área da saúde por vídeo, voz ou chat, que foi criado para lhe atender nos momentos mais atípicos e de maior urgência que você pode passar, realizando em qualquer horário e em qualquer lugar, ao seu alcance, de maneira simples e prática, mantendo você sempre protegido, cuidando de sua saúde com profissionais dedicados e qualificados. Ligue Saúde, o atendimento ao seu alcance. Visite o nosso site e nossas redes sociais. Está com dor, desconforto ou algum sintoma que lhe incomoda e não consegue ter o atendimento médico necessário quando precisa? E você, sabe o que é telesaúde? Conheça agora o único serviço que irá lhe disponibilizar o melhor atendimento com profissionais da saúde ao seu alcance. O Ligue Saúde é um serviço de teleatendimento na área da saúde por vídeo, voz ou chat, que foi criado para lhe atender nos momentos mais atípicos e de maior urgência que você pode passar, realizando em qualquer horário e em qualquer lugar, ao seu alcance, de maneira simples e prática, mantendo você sempre protegido, cuidando de sua saúde com profissionais dedicados e qualificados. Ligue Saúde, o atendimento ao seu alcance. Visite nosso site e nossas redes sociais. Bacana, vamos dar uma respetada. Está comprido pra caramba. Ficou bem claro, ficou bom. Vou fazer mais um, mais esse, mais um. Eu quero dar uma mexida nesse texto aqui. Eu fiz bem rápido, eu fiz rápido pra caramba ali. Vou fazer uma versão um pouquinho mais de Varigar. E aqui ele cuidando de sua saúde, cuidando da sua saúde. Troquei uma coisinha ou outra ali. Espero que o cliente não se incomode. Está com dor, desconforto ou algum sintoma que lhe incomoda e não consegue ter o atendimento médico necessário quando precisa? E você, sabe o que é Telesaúde? Conheça agora o único serviço que irá lhe disponibilizar o melhor atendimento com profissionais da saúde ao seu alcance. O Ligue Saúde é um serviço de teleatendimento na área de saúde por vídeo, voz ou chat que foi criado para lhe atender nos momentos mais atípicos e de maior urgência que você pode passar, realizando em qualquer horário ou em qualquer lugar, ao seu alcance, de maneira simples e prática, mantendo você sempre protegido, cuidando da sua saúde com profissionais dedicados e qualificados. Ligue Saúde, o atendimento ao seu alcance. Visite o nosso site e nossas redes sociais. É, eu gostei mais do meu estilo. Mas, claro, quem vai decidir, como fica e qual vai ficar no vídeo oficial, é o cliente. Ele, na verdade, ele contratou, ele me passou, né, o briefing de 30 segundos. Não é um texto de 30 segundos. Lindo esse texto é 45 e esse maiorzinho aqui que eu fiz, eu acho que está com 50 e algumas coisas segundos. Não vou me incomodar por causa disso. Claro, depois eu dou um toque, mas primeiro vem o atendimento, a gente precisa de qualquer coisa. A gente tem que pensar no atendimento e no melhor para o texto, para o nosso cliente. Não vou ficar me incomodando com ele por causa de ciclos, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero ver os comentários de vocês, se vocês gostaram ou não. Falem, deixem eu saber. Se inscreve no canal, não custa nada. E deixa o like, tá, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau.